Podem e devem tentar tudo o que tiver à disposição pra conquistar os seus direitos. Essa é a posição do sindicato? Claro que sim. Com licença. Obrigado. Pode deixar que eu atendo. A senhora pode me dar o RG, por favor? Sim. Nossa, mas você é viúva mesmo? É o que tá escrito aí, né? Tão nova. Mas, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Mataram meu marido no táxi dele. Desculpa, mas eu tô com um pouquinho de pressa. Ah, sim, claro. Não, nossa. Mas não é possível. Olha, é que vai demorar um pouco pra ver essa mudança que teve no INPS, não é? Não, porque o carimbo é um endosso da entidade, não é? No caso desse sindicato, do qual eu sou o primeiro secretário. Mas, confie em mim. Eu vou resolver o seu caso. Carimbado. Pronto. Obrigada. Escuta, você não quer tomar um café? Não, eu ainda vou jantar. Ótimo, eu tô com uma fome danada. Janta comigo? Não. Sabe, eu tô impressionado. Você é muito jovem. Tem uma vida inteira pela frente. Obrigada. Onde você mora? Eu? Eu moro ali perto do Eldorado. Sabe? Mas eu moro com a minha mãe. Eu também moro com a minha mãe. Você é nora do seu Álvaro, não é? Perdeu o marido bestamente. Criou o filho sozinha, né? Você é o Lula? Desculpa, é que eu não consigo acreditar. A gente ficou viúvo praticamente ao mesmo tempo, sabe? Meu filho... Se tivesse vivo... Teria a idade do seu filho. A gente mora com a mãe. É coincidência demais, não? Me dá seu telefone. Marisa Letícia. Peraí, o que vocês estão olhando pra mim? Marisa, o baile já deve ter começado. Mas então, Beto, vai de uma vez antes que acabe, rapaz. Boa sorte, viu? Muito prazer. Agora pode ir, viu? Mas vai pelo lado da sombra. Mulherada é complicada, hein? Peraí, Beto! Deixa eu ver. Você viu o que você fez? Olha... Desculpa. Não é desculpa mesmo, mas é que... É até difícil de dizer que... Sabe, não é todo dia que a gente... Todo dia. Aliás, é uma vez ou duas na vida que a gente encontra alguém. E eu fiquei com medo danado de te perder, Marisa. Mas você mal me encontrou? Não, por isso mesmo. Quando a gente sabe o que quer, deve ir buscar.